Música 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 Aqui é o aeroporto de Guarulhos, a gente está indo para Porto Alegre fazer uma sessão de foto com a equipe lá, vocês vão conferir todo o making of aí valeu, até mais Música 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 É isso aí pessoal, a gente está aqui em Porto Alegre. A equipe da Kicks está reunida, logo ali, Alame Ski para o Russo, o Sérgio Jupe está vindo também aí, a gente está fazendo uma sessão de fotos, vocês estão conferindo o make-off de tudo isso aí, certo? Valeu, até mais. Sessão de fotos para a coleção Inverno 2010, Kicks Skateboarding. Fazendo mais um fake aí, fizemos uma fotinho ali naquela grave agora e a gente vai trocar de locação agora. Vocês vão curtir muito as roupas daqui, a coleção de Inverno está maravilhosa. Então, estamos aqui na finaleira, segundo dia de produção de fotos, proteção do inverno e o que está aí dessa baladeira para instalar a sessão com chave de ouro. Foi bacana aí, chuva, algumas coisas atrapalharam, mas ficou irado. Os próximos anúncios é Fibs 100% Skate.